Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Meu nome é Murilo Nunes e hoje eu quero convidar você que está à procura de um curso de açougueiro. Nós, da Vestical Treinamentos, nós temos esse curso para te oferecer. E é um curso totalmente diferente de qualquer outro que você já viu. Porque o curso é 100% prático. Você vai aprender dentro do próprio açougue, fazendo desde o início, que é o desossar, você vai aprender a desossar de uma forma correta, onde vai ter aproveitamento maior das peças. Essas peças você vai aprender a trabalhar uma por uma, até a chegada ali no balcão para o cliente. Durante o curso nós vamos falar também sobre orçamento, sobre frigorífico, como armazenar essas peças de uma forma mais adequada e o aproveitamento até mesmo para que você tenha um recurso financeiro maior em cada peça que você está vendendo. Nós ministramos esse curso já há alguns anos. Esse curso, cada dia, nós temos aperfeiçoado ele para atender as normas também vigentes do nosso mercado. E vamos também te oferecer, após o curso, um suporte técnico. Qualquer dúvida que você tiver, nós estamos aqui para esclarecer. Lembrando que esse curso é tanto para você que já é açougueiro e quer aperfeiçoar, e para você que é totalmente leigo desse assunto e quer entrar para esse mercado. Então o curso vai atender as duas demandas. Outro detalhe também que é bom esclarecer, você que quer trabalhar no ramo de açougues, e você também que quer abrir seu próprio mercado, abrir seu próprio açougue. Nós vamos te dar todas essas orientações necessárias para que você aprenda. Nós temos feito muitos treinamentos para pessoas que estão indo para o exterior. E lá existem normas específicas que nós também vamos te orientar. Você que está procurando um mercado estrangeiro, o curso também vai te oferecer de uma forma fantástica. E se você quer um curso específico, só de exemplo, só de fazer a desossa, nós também oferecemos ele para você de uma forma de qualidade, para você já ter seu certificado e ser um profissional desse mercado. Aí você está vendo algumas imagens, algumas fotos em relação ao nosso açougue, para que você possa ter uma orientação maior, vai até nosso site. Nosso site é www.vesticaltreinamentos.com.br. Você vai lá, cursos de açougueiro, lá tem todas as informações, valores, datas. E essas datas são sempre pré-fixadas. Dá uma olhada lá e qualquer dúvida também você pode me chamar pelo WhatsApp. O número está aqui. Nosso prefixo é o 62-99501-0160. Estamos aqui para melhor trazer a qualidade de ensino para você, tá bom? Desde já, muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal. Tenha as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, para que você possa acompanhar o nosso trabalho. Desde já, muito obrigado. Aguardo por você o quanto antes. Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre. Um abraço.